Vicente Paulino, um docente da UNITEL, sugere ao governo que continue a valorizar o vestuário tradicional. Timor-Leste é idêntico com os seus usos de costume, bem como os patrimônios materiais. Tais é um deles. É o tecido tradicional utilizado como parte de vestuário. A base do vestuário tradicional timorense, o tais era originalmente produzido em dois estilos principais, masculino e feminino. Ainda hoje, muitas pessoas conhecem o tais apenas como uma simples peça de vestuário. É utilizado em várias cerimônias, como cerimônia religiosa, barrecada e funeral. É também usado para receber visitas de certas entidades e oferta de lembranças. No entanto, na era da globalização, na ótica de Vicente Paulino, muitos timorenses utilizam peça vestuária feita de tais, sem valor cultural. O docente sugere ao governo que continue a valorizar o vestuário tradicional. Muitas instituições já estão a aplicar algumas regras de que todos os funcionários ou o staff podem usar o tais nas suas atividades diárias como uma representação da instituição. E penso que a Secretaria de Estado está a desenvolver isso e tentar coordenar, parece, o que me parece, é tentar coordenar com outras instituições para que todos os funcionários ou todas as pessoas que trabalham nas instituições públicas podem usar o tais dentro das suas atividades. Dado o valor de tais na cultura timorense e a importância deste produto na economia do país, sugere-se que o governo promova a utilização do tais na indumentária oficial timorense. Pediu, entretanto, que apoie o mais consistente aos fabricantes do tais rurais e aos vendedores ambulantes deste produto, no sentido de incentivar a sua qualidade e comercialização. Além disso, é necessário que haja um apoio extra, no sentido de elevar o nível da produção. Ernestine Gui, na reportagem.